E agora é hora de fofocar! Pois é! Vamos falar dela, da Angélica, que esteve no programa do Faustão, né? Na pizzaria do Faustão. Rolou esse encontro aí, ela foi lá matar saudades na band com o Faustão, aquela coisa maravilhosa. E aí ela conversou de várias coisas. Inclusive, contou um pouquinho da trajetória dela, né? Que desde... a Angélica desde pequenininha, desde criança na televisão. Sabe o que ela falou? Uma coisa que chamou muito a atenção? E realmente é isso mesmo. Tem alguns filtros que eu coloco, assim, às vezes, que vai fazer algum story, alguma coisa. Hoje eu fiz, né? Uns stories, eu não coloquei filtro nenhum, viu, gente? Não coloquei. Tá lá a cara e com a coragem. Mas tem dia que eu faço, se eu não colocar um filtro na minha cara, eu vou sair e vou assustar as pessoas. Aí eu coloco, entendeu? E dá vontade de acordar mesmo com a cara que você tá no filtro, sabe? E foi o que ela falou. Querem ter a cara do filtro. E olha, Angélica, você não tá mentindo não, porque eu mesma, em vários momentos, eu já tive vontade de ter a cara do filtro, viu? E aí ela tocou em alguns tópicos, algumas coisas bem sensíveis, né? Do início da carreira, que inclusive, ela sempre teve muito presente na vida dela, essa questão dessa pressão por estética. Né? Essa pressão pra sempre tá bonita. Então ela falou assim que, por livre e espontânea pressão, ela teve que se cuidar muito, né? Cuidar do corpo, cuidar da pele, porque ela sempre trabalhou com a imagem dela. Mas que pra ela não ficar maluca e muito bitolada, ela teve que investir em conhecimento mental, né? Em saúde mental e mergulhar no autoconhecimento pra falar assim, quem é a verdadeira Angélica, né? Porque ela falou assim que era uma loucura a vida dela. Uma gravação atrás da outra, um programa já emendava no outro, que ela teve uma vida muito doida, que hoje ela pensa de uma forma diferente. E aí quando ela foi questionada, né? Quando eles estavam conversando sobre essa questão da pressão estética e tudo mais. Ela falou o seguinte, que o que mais importante pra ela não é nem essa questão da aparência. Ela fala que ela sempre teve que cuidar, mas que a gente tem que tomar cuidado e começar a valorizar o que realmente importa. E na opinião dela, o que realmente importa é a gente tá bem com a gente, a gente tá em paz. E a gente tá rodeado dos nossos familiares e de pessoas que amam a gente. Isso sim é que a gente tem que dar valor. Angélica, gostei muito aí do seu depoimento pra caramba. Concordo com você, realmente eu acho que hoje a internet, ela tá cada vez mais pressionando um pouco a gente, né? Por esse padrão estético que a gente tem que ter. A gente tem que ter tal roupa, a gente tem que ter tal corpo, tal imagem, tal pele, a boca, assim, né? Tá ficando tudo meio esquisito até, né? Então realmente é isso. Às vezes a gente não dá valor, a gente tem tudo que mais importa na nossa vida, as pessoas que a gente ama do nosso lado. E a gente fica buscando a felicidade na parte externa, quando que na verdade o que importa é mesmo o que a Angélica falou. Tá certo? É isso, a gente continua aqui com o nosso Fofocar e a qualquer momento a gente tá de volta com mais, hein? Fofocar! Natiz!